Bom, o bicho tá pegando, ou melhor dizendo, o clima está esquentando. E muito. E tudo indica que o tempo está acabando pra gente evitar uma catástrofe. Não há tempo para atraso e muito menos para desculpas. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Verino Ondas. Eu peço encarecidamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e você será muito bem-vindo se quiser acompanhar a gente no nosso Instagram. Olá, espero que você esteja ótimo e toda a sua família também. Hoje o que mais se comentou, o tópico mais falado aqui hoje no Reino Unido foi os novos dados das mudanças climáticas, o código vermelho pra humanidade. E tudo indica que o cerco está realmente se fechando para nós. Por isso é de extrema importância que você veja esse vídeo até o final e que busque mais conhecimento e informações em outras fontes e não fique simplesmente com esse vídeo aqui. A gente vai falar também dos cinco países que mais estão sendo ameaçados por essas mudanças climáticas e também os cinco maiores causadores na emissão do CO2. E infelizmente, com tantas fezes acontecendo ao nosso redor, no nosso planeta, você ainda vê a politização e as pessoas tentando mentir e nos enganar a todo momento. A ONU divulgou um relatório bem preocupante sobre o aquecimento global. O relatório que estudou muitos países e o estudo preocupa, sim, o nosso futuro. Vamos falar dos incidentes recentes que vêm acontecendo aí no nosso planeta. É triste a realidade que se encontra a Grécia, um país que congelou no começo do ano e agora o fogo arde nesse mesmo país. Um bombeiro perdeu a vida, pessoa foi encontrada sem vida por conta de inalar muita fumaça, milhares de pessoas estão fugindo da ilha desesperadas e perdendo tudo. E tentando salvar também o que resta. Muitos países estão oferecendo ajuda, Reino Unido, Alemanha e outros vários países, porque eles clamam por ajuda. E tudo indica que por lá o resfriamento, chuva ou alguma coisa desse tipo não irá acontecer. Então tudo indica que a temperatura na Grécia e que o fogo que lá está vai continuar por um certo período de tempo. Então o país clama, sim, por ajuda. E um grande exemplo a seguir foram as temperaturas que caíram bastante no Brasil. E o Brasil não está preparado para o frio. E se continuar dessa maneira, uma grande ideia, que eu tenho certeza que pessoas já estão pensando nisso, é construir casas no Brasil com lareiras. Não é todo mundo que vai ter condições financeiras de colocar aquecimento em suas casas. Então a lareira pode ser, sim, uma grande ajuda se no Brasil as coisas continuarem desse jeito, com as temperaturas caindo, geadas matando colonhões e matos e um fogo pode simplesmente começar do nada. E na Turquia não foi diferente. Os incêndios tiraram vida das pessoas por lá também. Inclusive um voluntário que ajudava a carregar água potável para os bombeiros em um lugar do país. Sem contar as centenas de animais que tiveram suas vidas retiradas pelo incêndio, fora as florestas que levarão anos para voltar à vida. E sem contar os incêndios que acontecem nos Estados Unidos todo ano, na Califórnia, e agora uma cidade que eu não me lembro o nome exatamente agora, vou tentar colocar umas fotos aqui para vocês na tela, que foi devastada, a cidade inteira foi devastada pelo fogo. É muito, muito triste. Sem contar as enchentes que aconteceram na Bélgica, sem contar as enchentes que aconteceram na Alemanha, que destruiu muitas casas, muitos familiares ainda estão desabrigados e tendo que viver até mesmo dentro de carro e etc. Sem contar também as enchentes que destroem o povo chinês. Então tudo isso vem acontecendo e é muito, muito triste. E aparentemente também nós temos 20 anos, como disseram os cientistas, para a gente regularizar a situação do clima no nosso planeta. Aqui no Reino Unido o ministro disse que até 2050, que no caso tem mais 30 anos até chegarmos lá, o Reino Unido estará bem, pois está indo no caminho certo. Agora sem esquecer o que está acontecendo ao redor do nosso planeta, que a gente pede ao Papai do Céu, clama a ele todos os dias que nos abençoe, que nos proteja, os cinco países que estão mais ameaçados então pela mudança climática. O primeiro país desta lista é o Japão, que sofreu muito com chuvas fortes, ondas de calor e terremotos. E o segundo país desta lista é a Filipinas. Eventos climáticos extremos causaram catástrofes no pequeno país. A Alemanha está na terceira posição entre os países mais afetados, pelo risco climático devido à onda de calor que sofreu em 2018. Na quarta posição se encontra Madagascar. O aquecimento global e os eventos climáticos adversos também tornaram o país africano um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas. E na quinta posição a Índia é outra grande vítima do calor extremo, inundações e tempestades de areia, entre outros eventos naturais devastadores. E essas poucas informações que a gente está colocando nesse vídeo aqui é simplesmente para o vídeo não ficar muito longo, cumprido e não tomar muito seu tempo. Mas vou deixar um link aqui na descrição para você ler, ter mais conhecimento e buscar mais informações de outras fontes também. Então conhecimento nunca é demais. E agora os cinco países, os maiores culpados pela emissão de CO2, em primeiro lugar nada mais nada menos do que a China. Mesmo juntando os números, a porcentagem de todos os outros países, não tiraria a China dessa primeira colocação. A China é o maior transmissor de CO2 do planeta. Em seguida vem os Estados Unidos, vem a Rússia, vem a Índia e vem o Japão. O Reino Unido se encontra na 17ª posição, porém o Reino Unido é um país muito pequenininho. E o Brasil se encontra na 12ª posição, porém o Brasil é um país gigante. E nisso tudo o Brasil só tem 1% de emissão de CO2. Mas eu garanto para você que se pegasse todos os países da Europa comparando ao Brasil, o Brasil não estaria na 12ª posição não. Estaria ainda muito lá embaixo. E quando a gente vê o Brasil apanhando pra caramba nas mídias, nos jornais, ao redor do mundo, e principalmente no Brasil, que as mídias brasileiras são as que mais batem no nosso país, infelizmente. A gente vê que eles mentem pra nós e eles querem enganar a gente a todo momento. Bom, a gente sabe da importância da conscientização e conservação do nosso planeta. Eu faço minha parte, você faz a sua parte, os políticos fazem as partes deles, os líderes mundiais também. Mas de vez em quando, ver o nosso país, a nossa pátria, apanhando sem ter motivo desses outros pessoal aí que não está fazendo bem o seu trabalho de casa, a gente fica triste, né? Greenpeace, WWF, essas ONGs que não saem de dentro do nosso país porque vivem de dinheiro do governo e de dinheiro de outras pessoas, a maioria deles vagabundos, como o próprio cientista número 1 do Greenpeace, que deixou o Greenpeace, pois sabia do que estavam acontecendo, né? Eles só querem não trabalhar e querem ganhar fortuna, e fortuna eles sabem fazer. Eu sou fã ainda mais do Brasil de saber que de 10 pratos de comidas numa mesa no planeta, o Brasil é quem produz 6, o Brasil é quem exporta 6 desses pratos. Então a gente tem que ver o nosso país com diferentes olhos, não ver simplesmente as coisas ruins ou as coisas más que a mídia brasileira principalmente fala do Brasil, mas a gente ir atrás de dados e fatos que realmente deixa a gente feliz e orgulhoso do nosso país. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que você tenha gostado, e aquela regrinha básica do YouTube para nos dar um suporte gigante, é claro, é deixar o seu like, e você que é brave, deixar o seu comentário aqui, o que você acha de tudo isso, o que você acha do aquecimento global, e principalmente o que você acha de quando você ouve falar mal do nosso país, que na emissão desse CO2 o Brasil está ali emitindo simplesmente 1%, que é ruim, não é bom, mas em comparação a todos esses outros países que metem pau na gente, eles têm que ficar quietinhos porque o Brasil está assim fazendo o dever de casa. Beleza? A gente pede que o Papai do Céu nos dê saúde, que do resto a gente corre atrás, e se você espirrar e não estiver perto, saúde. A gente se vê num próximo vídeo, num futuro bem próximo aí. Tamo junto, galera. Tchau, 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 tchau.